Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 142 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também, pessoal. A questão 142 é uma questão rapidinha, fácil da gente fazer. Vamos lá ver o que ela está pedindo. Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana. A tabela, essa aqui, apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data do início da prorrogação da campanha. Então olha só, criança é um grupo de risco para a gripe. Então nós temos um total de 4,5 milhões de crianças, sendo que 0,9 milhão de crianças já foram vacinadas, ou seja, 20% desse total. Outro aqui, os indígenas, que também é um grupo de risco. Temos um total de meio milhão de indígenas, dos quais 0,4 milhão já foram vacinados. E isso corresponde a 80% dos indígenas. Então é assim que a gente lê essa tabela. A pergunta aqui, qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas? Então a gente tem que achar quanto vale o total de pessoas desse grupo de risco, tem que ver quantos já foram vacinados, e descobrir quantos por cento esse aqui representa do total. Vamos ver então qual o total de pessoas dos grupos de risco? Tem que somar esse com esse com esse com esse aqui, e fazer o total aqui embaixo. Olha só, vamos de baixo para cima, acho que é mais fácil. 20,5 mais 0,5 vai dar 21, mais 2,5 vai dar 23,5, mais 2 vai dar 25,5, mais 4,5 vai dar 30. Então nós temos um total de 30 milhões de pessoas nos 5 grupos de risco. Quantos já foram vacinados? Agora a gente tem que somar essa coluna aqui. Vamos de baixo para cima também. 8,2 mais 0,4 vai dar 8,6, mais 1 aqui vai dar 9,6, mais 0,5 vai dar 10,1, mais 1 vai dar 11,1, mais 0,9 vai dar 12. Então desses 30 milhões, 12 milhões já foram vacinados. E a questão pergunta, quanto que isso aqui representa percentualmente desse aqui? Então a gente tem que fazer uma regra de 3. Eu sei que 30 milhões equivalem a 100%. E eu quero saber, 12 milhões equivalem a quanto? Então é uma regra de 3, simples e direta. Faço a multiplicação cruzada. Vamos ver quanto é que vai dar. 30 vezes interrogação vai dar 30 vezes interrogação. E aqui 12 vezes 100 vai dar 1.200. A interrogação que é o que a gente está querendo procurar, pega esse 30 que está multiplicando e passa dividindo. 1.200 dividido por 30. Corto 0 com 0. 120 por 3. Como é que eu faço de cabeça, galera? Basta eu pegar o 12, ignoro esse 0. 12 por 3 dá quanto? Dá 4. Mas agora eu boto esse 0 que eu ignorei, né? 40. E esse 0 aqui precisa colocar? Não, né? Porque eu cortei. Então nessa coluna é uma porcentagem. Eu coloco aqui porcentagem. Concluímos que 12 representa 40% de 30, que é exatamente o que a questão pede. Gabarito letra delta. Beleza, galera? Se vocês então curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau.